Castrar ou não castrar um gato em casa? Este é o dilema que muitos donos enfrentam. Mas o que pode parecer um ato cruel à primeira vista é uma medida que garante a qualidade de vida do próprio animal. A cirurgia de castração retira o órgão reprodutivo do gato no todo ou em parte. Nos machos, apenas o testículo é removido e eles se recuperam em poucos dias. Já nas fêmeas, a esterilização é feita com retirada total de útero e ovários. Nesse procedimento, há abertura da barriga do animal para a extração dos órgãos. A cicatrização leva cerca de uma semana. A cirurgia de castração geralmente é realizada entre 6 e 8 meses de vida e é considerada simples. Na maioria das vezes, o gato volta da clínica no mesmo dia em que a cirurgia é feita. A castração traz inúmeras vantagens para os gatos domésticos. Depois da operação, os gatos saem menos de casa, ficando, portanto, menos expostos a brigar, se machucar, pegar certas doenças ou serem atropelados. Dessa forma, o gato castrado tende a viver mais. No caso das fêmeas, evita-se ainda o risco de gestações sequenciais, que trazem não somente o desafio de encontrar novos lares para os filhotes, como também debilitam a saúde da gata. A castração também pode diminuir e até mesmo eliminar comportamentos indesejáveis, como marcação de território com urina, montar em objetos, arranhar e afiar as unhas nos móveis, fuga e agressividade. Observe-se ainda a redução no odor da urina dos machos. Os níveis de atividade, brincadeiras e meados não costumam se alterar pela castração. Portanto, fique tranquilo, seu gatinho não ficará bobo após ser castrado. Agora, um efeito colateral comum da castração é a tendência à obesidade. A castração triplica ou quadriplica o risco de o animal ficar acima do peso. Esse ganho de peso, no entanto, pode ser facilmente revertido pelo dono. Basta fazer o controle da quantidade de ração que o animal ingere. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.